Salve, Melãozinho Leto. Sassi não tá te escutando, mas eu vou fazer a primeira pergunta pra você aqui. Sassi, o Melão perguntou, por que você tá jogando tanto de Vandal? Parece que você tava de Fanto, agora voltou a jogar de Vandal. Ah, baixei a Sense e a mira ponto. Baixou a Sense e a mira ponto? Fica aí a dica pra você de casa, baixe sua Sense e coloca a mira ponto. Sassizão, primeiro, valeu por ter colado aqui com a gente. Parabéns pela vitória. Cara, vocês não param. A Sense nos parece uma máquina de jogar campeonatos, jogar partidas. E a pergunta que eu faço é, como manter a motivação depois de vencer kick-off, vencer o Márcio de Madrid e já chegar com seis pontos, que muitos times falam que eles vão buscar três vagas só, porque vocês já estão bem adiantados, como que tira a motivação pra continuar vencendo? E o John Curie chegou há poucos tempos antes do jogo, né? Como que é essa motivação no time de vocês? Cara, acho que é a mesma coisa que quando eu estava na Laude a gente fez, né? A gente fez um objetivo do ano. E o objetivo do ano é a Champions. Então não importa, a gente ganhou o Márcio, a gente ganhou o kick-off, mas ainda continua, né? Porque acho que o que importa mesmo na vida de todos os jogadores de Valorant é o Champions, né? Então eu quero mais um e acho que é isso que a motivação continua vindo, né? Cara, quero falar do primeiro mapa, que foi esse box. É o mapa que vocês tinham demonstrado no Márcio de Madrid, o mapa que vocês se sagraram campeões, mas é o mapa que a equipe da Hunter Thieves já jogava de Gecko. Acho que foi um dos primeiros times do América lá no kick-off que, dos seis mapas jogados, cinco eles trouxeram o Gecko. Vocês sentem que existe, assim, vocês jogam de Gecko, mas você que é um Gecko player, você sente uma dificuldade um pouco maior o time de vocês quando pega uma comp que tem um Gecko masterizado jogando contra, cara? Cara, acredito que sim. Principalmente a Hunter Thieves, que eles tinham várias play setadas, né? Acho que eles ganharam até o anti-echo em cima da gente, baseado nisso, o Gecko, que eles tinham mole e flash. É um agente muito forte agora no meta. E jogar contra a Hunter Thieves, agora que eu estou jogando bastante de Gecko, já meio que dou um alerta antes, né? Só que, ó, você quer uma trap, eu estou falando, a gente toma do mesmo jeito ainda. Mas ainda acontece, faz parte. Mas acho que o Gecko vai ser bem utilizado nesse box para a maioria dos times aí do VCT também. Cara, finalizando, para falar desse split que vocês venceram e fecharam em 2x0, no Masters a gente viu umas dificuldades de vocês na split, parece que não era o mapa que estava encaixando, tanto que a Lotus parece que virou o mapa de vocês durante o Masters. Sei que foi faz pouco tempo, vocês acabaram de ganhar o Master de Madrid, mas teve alguma conversa de tentar consertar alguma coisa da split? Ou você acredita que foi assim? Durante o campeonato foi mais mérito dos adversários ou estavam fazendo um bom jogo? Cara, acho que foi um pouco dos dois, teve muito mérito dos adversários também, mas eu sinto que as split que a gente perdeu em Madrid, a gente não estava muito bem, a atmosfera do time em si, a gente não entrou para jogar direito, sabe? Foi um sentimento estranho. Então, quando a gente viu o Pico e o split, a gente falou, cara, só jogar do jeito que a gente sabe, entrar como time que a gente vai conseguir ganhar. Então, acho que a split tem um pouco dessa, né? Acho que se a gente está bem, a gente vai jogar bem. E, sinceramente, cara, hoje em dia... Eu já falei isso antes, eu acho que o John, cara, é o rei da split ultimamente, cara. Ele está jogando muito bem, ele tem umas leituras muito boas, então a gente tem muita confiança nele. É isso, para finalizar aqui, Melonzinho e Sacizão, daqui uma semana vocês pegam a Leviathan, é uma equipe que não estreou muito bem, perdeu da Cloud9, tem o Aspinhas, que, cara, não precisa falar o quanto vocês têm de relação boa. Existe uma preparação, talvez, um especial para enfrentar uma Leviathan, se tem os jogadores diferenciados, ou vocês vão manter o cronograma normal? Como que é essa preparação para um time como a Leviathan? Cara, os times como eu vejo, pelo menos, eu não vou falar do nosso time, mas como eu vejo a Leviathan, a Hunter Thieves tem o Cryo, a Cloud9 tem o Ox, que são times muito perigosos por causa dos duelistas, vamos dizer assim. Eles têm a capacidade, total capacidade de carregar uma partida. Então, do mesmo jeito que a gente entrou contra o Randy Thieves, a gente tem que entrar contra a Leviathan também, porque eles têm um aspas, eles têm um time muito capaz de ganhar da gente, a gente tem noção disso, então a gente vai chegar preparado. Tá isso, Sacizão, obrigado mais uma vez. Valeu. Melonzinho, eu vou deixar o Sacizão descansar, porque o cara quer ficar no PC, quer jogar de qualquer jeito, então vai de vocês aí, que o garoto aqui precisa dar uma descansada. Amém.